Fala nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano e no vídeo dessa sexta-feira a gente vai falar sobre Nicolas no América Mineiro, Cristian Sondado pelo Cruzeiro e Bruno Guimarães e Canobi na Copa do Mundo, logo depois da vinheta. Primeiro assunto do vídeo de hoje, o América Mineiro anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Nicolas, que assinou o contrato com o clube mineiro até 2025. Não existe confirmação por parte dos clubes sobre o valor pago pela aquisição do jogador, mas circulam informações de que o Coelho teria pago ao Atlético Paranaense entre R$ 2.300.000 e R$ 2.600.000 para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, o Atlético poderia lucrar ainda com uma futura venda do Nicolas, que atraiu o interesse de outros clubes, entre eles Corinthians, Orlando City e Ludogorez Rasgrad, clube da Bulgária de quem o Atlético contratou o volante Alex Santana em 2022. Na minha opinião, uma decisão aceitável da diretoria do Atlético. Já destaquei aqui e no blog que eu teria reintegrado o Nicolas em 2023, acho que fez um bom 2022 pelo Grêmio, anotou dois gols, deu dez assistências, foi parte importante da campanha que levou o Grêmio de volta, a seriado do Campeonato Brasileiro, e isso depois de ter sido útil ao próprio Atlético em 2021. Então, acho que ele poderia acrescentar ao elenco, mas em nenhum momento isso foi uma opção nem para o staff do jogador e nem para o próprio Atlético. E dentro desse contexto, considerando aí a presença do Abner no elenco atleticano e a crescente de produção do Pedrinho na reta final da temporada, eu acho que uma decisão que a gente não tem nada a lamentar é torcer para que o Nicolas faça mais uma vez uma boa temporada agora pelo Coelho e que o Atlético, de repente, possa lucrar mais uma vez em uma nova venda. Segundo a informação dessa sexta-feira, o Cruzeiro teria sondado a situação do volante Christian, essa informação é do jornalista Samuel Venâncio, lá de Minas Gerais, e teria interesse na contratação do jogador, embora até esse momento não exista a confirmação de uma proposta oficial. Eu particularmente não negociaria o Nicolas, acho que é um jogador que tem um bom controle de bola, um bom passe, boa visão de jogo e uma capacidade rara nos dias de hoje, que é a finalização de média e longa distância. Acho pouco provável que um clube do futebol brasileiro pague pelo jogador, depois de uma temporada onde ele teve uma lesão grave, como foi em 2022, um valor condizente com o talento e o potencial dele. Eu não negociaria o Christian, repito, e acho que pode ser importante para o Tético em 2023, seja eventualmente substituindo o Fernandinho quando ele estiver suspenso, lesionado ou desgastado fisicamente, ou até complementando o Fernandinho em jogos que o Atlético precise propor o jogo, com o Fernandinho jogando um pouco mais recuado e o Christian saindo um pouco mais para o jogo. E acho que em relação a outras tantas opções do elenco, destaco aí o Léo Cittadini, que entraria na sua quinta temporada pelo Atlético Paranaense, o Christian não tem preferência de saída, o Atlético deveria, a meu ver, manter o jogador. E aí, para fugir um pouquinho do tema Atlético Paranaense e encerrar o vídeo de hoje, vamos falar aí de Agostinho Canóbio e Bruno Guimarães na Copa do Mundo. Canóbio que estreou na Copa do Mundo, naquela que tornaria a última partida da seleção uruguaia na Copa do Catar, a vitória por 2x0 sobre a seleção de Gana, com dois gols do meio atacante e o amiguista Jorge Jorge Arrascaeta, mas que culminou na eliminação da seleção do Uruguai pelos critérios de desempate, e a Celeste Olímpica, bicampeã mundial e 50, volta mais cedo para casa. Em relação à performance individual do Canóbio, entrou aos 80 minutos, então teve pouco tempo para mostrar um algo mais, mas participou de algumas trocas de passos interessantes, mostrou aquela intensidade na recomposição e na pressão pós-perda que a gente já conhece, foi útil à seleção uruguaia nessa partida, e acredito que volta ao Atlético Paranaense para a temporada de 2023 mais maduro, e espero ver mais do Uruguaio com a camisa do Furacão na próxima temporada. Bastante criticado de maneira estranha, a meu ver, pelos torcedores, depois da derrota da seleção brasileira por 1x0 para a seleção camanonesa, o gol do centroavante de Vincenti Abubacara, já nos acréscimos do segundo tempo, o Bruno que entra aos 55 minutos, então passa 35 minutos em campo, e mostra nesses 35 minutos uma participação muito mais ativa na construção das jogadas, muito mais jogo entre linhas do que o Fred, acaba pisando muito mais na área, finaliza 4 vezes, é verdade que desperdiça a principal chance do jogo já nos minutos finais, aquela bola ajeitada pelo Marquinhos, que ele acaba chutando por cima, a meu ver, porque a bola chega muito próxima do corpo, dificulta o gesto técnico, e o Bruno acaba tendo que se contorcer para conseguir concluir, e acaba mandando a bola por cima, por isso, pela falta de equilíbrio, exigida pelo movimento que ele teve que improvisar para conseguir concluir em gol. Entendo a frustração dos torcedores, de modo geral, perder para camarões é sempre uma má notícia para o Brasil, a análise do futebol não pode se limitar ao fato de uma bola passar por cima ou por baixo do travessão. O Bruno contribuiu muito com o crescimento da seleção brasileira no segundo tempo, diante da seleção camanonesa, foi importantíssimo para que o Brasil conseguisse construir oportunidades para vencer esse jogo, e se deixou de vencê-lo não foi por culpa exclusiva do Bruno, embora tenha sido o Bruno Guimarães, de fato, quem perdeu a chance mais clara de abrir o placar. A meu ver, um jogador que ganhou muita moral nas últimas duas partidas da fase de grupos, espero que seja titular nas oitavas de final, diante da seleção da Coreia do Sul, onde o Brasil vai ter que propor o jogo, e o Bruno é um jogador muito mais capacitado para isso do que o Fred, e muito mais acostumado à função de volante do que o Lucas Paquetá, por exemplo. Então, repito, quero o Bruno titular, acho as críticas a ele exageradas, e é isso, gente, eu agradeço a audiência de vocês, muito obrigado por me acompanharem até aqui, peço a todos que deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber notificações conforme novos vídeos forem saindo, já adianto que nesse sábado vocês vão ganhar uma folga de mim, mas que no domingo a gente volta para falar mais de Atlético Paranaense. É isso, gente, muito obrigado, um bom final de semana para vocês, e até a próxima!